Então, é só, queria tratar, inicialmente, convidar os colegas vereadores. Sexta-feira nós teremos uma reunião pública da Comissão de Agricultura, que vai tratar sobre a Unidade Regional de Serviços e Saneamentos Básicos da região Nordeste, discutindo aqui a importância da manutenção do SAMAI público. O nosso prefeito já se manifestou, mas nós tínhamos marcado essa reunião, ela vai acontecer sexta-feira, aqui no plenário, na DIR Rossetti, às 10 horas, com transmissão pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. O nosso presidente do SAMAI, o Melete, já confirmou presença, como outras autoridades, e a Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública da Assembleia Legislativa, que vai fazer, que estará presente também, é uma reunião que une, uma reunião da Comissão de Agricultura em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública da Assembleia Legislativa. Os colegas vereadores, aos telespectadores aí da TV Câmara, das redes sociais, o convite dessa importante reunião. Hoje à tarde nós vamos fazer uma visita, Comissão de Agricultura também, na EFA Serra, que é uma escola de ensino médio, um fruto da união de esforços da comunidade, dos agricultores, de diversas entidades. Então, o diretor Israel, a professora Sônia, receberão aí os colegas vereadores, de uma instituição, de uma entidade que é a utilidade pública, foi votada aqui nessa casa, e que presta um serviço aí para mais de 50 municípios. Mais de 50 municípios têm alunos matriculados estudando lá na Terceira Légua. Então, superimportante, os vereadores que puderem participar, também é um momento legal para a gente conhecer uma proposta pedagógica de organização curricular alternada. Então, vamos estar lá num momento bem legal. E, por fim, queria agradecer ao vereador Cadori, que é o nosso líder de governo. Tive uma reunião sexta-feira com a secretária Daniele, da Secretaria de Saúde, junto com o doutor Dino, que então nos anunciaram que a nossa UBS, se lá do Cristo Operário e do Planalto, volta em novembro. São Círio deve ter voltado essa semana, que era o BV, como tinha sido falado nessa casa. Hoje? Isso, que bom. Então, agradeço. A comunidade espera ansiosamente. Foi uma conversa que a gente fez aqui, que partiu lá dos moradores, para que se retome o atendimento, desafogar a demanda que é extremamente alta. O Luz Coriflor, lá no bairro, nós temos a chuva que tem atrapalhado aí, mas agradecer o secretário Solete, a Secretaria de Obras, e o secretário Alfonso, secretário dos Transportes, que estão lá no bairro, fizeram já algumas das indicações dos moradores, vereador Bressan, vereador Bressan que esteve lá no dia do início. Então, as coisas estão acontecendo. Vamos rezar aí para São Pedro também nos auxiliar, para que os colegas, servidores, possam continuar dando conta aí das demandas. Mas era isso. Obrigado. Obrigado. Muitos agradecimentos.